Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje é terça-feira, vou gravar o meu dia, tenho roupa pra lavar, vou aproveitar que tá um solzinho, tá ventando, tem bastante roupa pra lavar, vou limpar a cozinha agora, vou encher com o almoço, enfim, vou mostrar um pouquinho pra vocês o meu dia, tá bom? Deixa seu like, se inscreva se você não for inscrito, se não, seja muito bem-vindo e me siga no Instagram que vai estar passando aqui pra vocês. Se inscreva no canal. Coloquei água pra ferver que eu vou fazer um macarrãozinho, tô mexendo com o almoço, tá? É, aqui é feijão, arroz, eu vou esquentar que eu tenho pronto e vou fritar a mistura, então não tem muito que mostrar, tô terminando de lavar a louça ainda. É que a mesa eu já organizei, ó. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Enquanto a roupa tá batendo, eu vou fazer um pãozinho de leite. Vou falar pra vocês a receita, tá? 250 ml de leite morno. 2 colheres de açúcar meia de sal. 40 ml de óleo. Uma colher de manteiga. Trigo até dar o ponto, tá bom? E vou usar também o fermento, coloco uma colher. Vou misturar muito bem esses ingredientes. Depois acrescentar o trigo, né gente? Não tem segredo, é aos poucos, tá? Até dar o ponto. Misturado aqui pra desmanchar um pouco essa manteiga. E agora vocês vão acrescentar dois ovos. Comecei a colocar o trigo. Tô colocando aos poucos pra eu mexer, pra massa ficar bem macia, tá? Porque se jogar bastante de uma vez só, a massa fica meia dura, sabe? Gente, não tem segredo. Vocês viram? Vai colocando o trigo. Assim que a massa desgrudar, vai saindo até que tava na mão. Assim que desgrudar, tá boa. Só tô mais, é... Aí eu sou vandela aqui pra ela ficar bem macia. Aí eu vou untar uma forma e vou fazer as bolinhas e colocar pra crescer, tá bom? Aí eu vou mostrando pra vocês aí também. Mas olha como a minha massa ficou. Olha. Bem macia mesmo. Aqui estão os meus pãezinhos. Agora eu vou deixar crescer. Deu três, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Deixa eu ver. É, doze. Ia dar treze, mas só que não cabe, gente. Tá muito apertadinho já. Então eu vou deixar esse tanto mesmo. Agora eu vou cobrir... Pra este pãozinho crescer. E depois a gente leva pra assar. Né? E agora eu vou lá terminar de mexer com a roupa. E agora eu vou deixar de mexer com a roupa. Ó, gente, quem tá fazendo pão igual a mamãe, olha os pãozinhos dela. Eu mexo no meu pãozinho, não, tá? Ih, que delícia. Música de bastante roupa, mas não volta muito pra acabar, não. Gente, já cresceu os meus pãezinhos, agora eu vou colocar pra assar, tá bom? Meu forno já estava aquecendo, agora são 12h47. Agora são 13h18, vocês não vão me ver, gente, porque eu tô com sacola na cabeça, tô fazendo hidratação, então nem vou aparecer, tá? Eu só vou mostrando as coisas, ó, tô fazendo leite aqui pra eles abertos. Então, tá assando aí, assim que assar, vou dar um pra ela, pra ver se ela come. Música de fundo. Meus pãezinhos já assaram, ficaram até que grandinho, né, gente? Oi, meninas. Oi, menina. Agora são 4h. Tá passando o filme aí, a gente tá assistindo. Aí eu fico desenhando pra Isabelle, gente, pra ela adivinhar. Bom, né, filha? Ela adora que desenham. Ó, vou desenhar aqui. Aí eu vou falar pra ela. Quando o desenho não tá muito parecido, gente, ela não consegue saber o que é, então... Se ela souber, porque tá desenhando uma lemã. O celular? Não, calma, o Eternel vai desenhar. Vamos recomeçar. Desenhar mais. Tá feio, mas... É o quê? É mamãe que desenhou. É, e o que que é isso aqui? Uma formicinha. Hum, e agora choveu. Olha, o que será que é isso? É... Uma casa mesmo. Uma casa? Uma. Que eu sei lá, desenhar mais. É, eu vou desenhar aqui, mãe. Hã? Eu vou desenhar aqui, ó. Gente, vou terminar o vídeo que eu mostrei na Isabelle. Como eu falei pra vocês, eu tô com a... Só que rola na cabeça. Dá tchau pras meninas. Tchau. Vou dar um banhozinho nela, tem umas coisinhas pra fazer, mas vou fazer mais tarde. Eu vou salvar esse vídeo pra postar pra vocês já. Vou. Fala pras meninas. Beijão. Beijão. Tchau. Mãe. Para compensar, o senhor Macine gostaria de...